E aí pessoal, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar uma dica sobre como retirar o painel e fazer a substituição da lâmpada de iluminação do painel aqui do Fox, mas também serve essa dica para CrossFox, SpaceFox, que tem esse modelo de painel, né? Então ali também pode ser substituída desse formato aqui a luz, lâmpadas de pisca do painel e também a luz do odômetro, né? Esse mesmo jeito que eu vou mostrar, que é um jeito até mais fácil de tirar o painel, né? Sem desmontar muita coisa. Então acompanha o nosso vídeo de hoje aí pessoal. Valeu! Então a gente está com essa SpaceFox aqui, 2007 o ano dela. Então eu vou mostrar para vocês aqui o defeitinho que está acontecendo aqui. Então o que está acontecendo aqui? Quando a gente liga a iluminação do painel aqui, ela está clareando bem pouquinho aqui um pouco desse lado aqui, e esse lado aqui ele está todo escuro, né? Como aqui é de dia, aqui não dá para ver muito bem, ó. Então aqui eu vou mostrar para vocês como então desmonta esse painelzinho aqui para fazer a troca das lâmpadas ali do painel. E então eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é tirar esse grampinho que fica aqui do lado. Então aqui do lado ele tem esse grampo, ó. Ele vai ali, tira ele fora. Pode usar uma espátula plástica dessa aqui. E aqui daí tu tira o difusor de ar aqui primeiro, ó. Ó, puxei ele para cima. Então eu vou deixar aqui em cima. Então aqui está o difusor, ali está as travinhas dele, ó. Esse aqui ele já estava sem a... Ele só tem, bem dizer, duas, ó. Então na verdade ele teria que ter mais uma aqui e outra aqui, ó. Então ele, provavelmente ele sai com uma resistênciazinha um pouco maior, né? Então aqui a gente vai tirar dois parafusos torques aqui, ó. Deixa eu ligar a iluminação. Ó, tem dois parafusos torques 20 aqui, ó. Então eu vou tirar eles aqui agora, ó. Ó, então com a torques 20 aqui a gente vai soltando. Então aqui é só ir soltando, ó. Puxa, puxa ele aqui pelo lado, ó. Ele tem umas travas bem fortes aqui mesmo. Mas pode puxar ele tanto com a mão, quanto com a espatulazinha. Vai forçando ele devagarinho aqui, ó. Então aqui tu consegue ir liberando ele, ó. Então libera aqui, ó. E aqui é só ir puxando mesmo, ó. Pode puxar com um pouquinho de força, ó. Mas puxa sempre nesse sentido, né? Não puxa ele assim para cima. Então até pela posição das travas aqui, ó. Tu vem puxando ele com a mão aqui, tu consegue ir soltando ele, né? Mas com bastante cuidado aqui para não quebrar mesmo, né? Não quebrar as travas dele aqui, né? Então vai puxando devagarinho que ele vai saindo. Ó, então o que eu fiz aqui? Eu soltei então as travinhas na parte de cima, do lado aqui. Então ela vem para cá. Mas essas travas aqui de baixo que são bem fortes, ó. Então eu estou com medo de forçar aqui daqui a pouco quebrar as travas ali e ficar floxo, né? Ou até mesmo quebrar aqui. Então aqui, só arredando ele desse formato aqui, tu já consegue soltar um parafusinho que tem ali, ó. É o mesmo Torx 20, ó. Solta ele e o painel já fica solto, ó. Então é só dar uma puxadinha nele para cima. Enfia a mão aqui, uma mão por esse lado e a outra pelo outro ali, ó. E vai puxando o painelzinho aqui para cima, né? Então aqui ele já dá espaço para soltar. Então não precisa nem forçar muito aqui se tu ver que está bem preso que nem esse aqui. Então a gente procura evitar esse risco, né? Se a gente ver que está muito preso, daqui a pouco foi até colado ali por baixo, alguma coisa assim. Alguém já mexeu e colou, então é melhor não tentar forçar muito, né? Então aqui já vai dar espaço para ele sair, ó. Então eu já mostro para vocês como é que fica aqui daí. Ó, pessoal, então puxei aqui o painel para cima, ó. Então aqui está as travinhas dele, ó. Essa de borracha aqui e ali, ó. Vai travada ali embaixo, ó. Esses dois encaixezinhos aqui, ó. Então eu só puxei ele para cima. Então aqui a gente já está de cara com as lâmpadas, ó. Então essas duas lâmpadas aqui são de iluminação do painel, ó. Essa e essa aqui. E essas outras duas é da parte do pisca, ó. Vou até ligar a chave aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, está ali piscando ali dentro, ó. Mesma coisa para o outro lado também. Está piscando lá embaixo, ó. Então vou desligar ele aqui. Então agora a gente vai substituir então as lâmpadas. Para trocar essa lâmpada aqui, o ideal é ter uma... Um alicatezinho de bico, né. Desliga a chave aqui. Não deixa a chave ligada nem a parte da iluminação dele aqui ligada, né. Então tu vai colocar ele aqui, ó. E girar ele, ó. Ó. E aqui está a lâmpada, ó. Ó, aqui já soltou a lâmpada. Esse é o modelo usado nele, ó. Ela é uma lâmpada 12 volts, 1.2 watts. Que é a potência dele, né. Do soquetinho azul. Então aqui eu vou substituir. Então as duas lâmpadas aqui. Tanto aqui a de baixo, quanto a outra, né. Então é só fazer esse giro dela aqui. Então eu vou substituir ela aqui. Essas duas. Essa outra aqui é do odômetro, ó. Então digamos que tu... Tu queime a... Que esteja queimada a lâmpada do odômetro. Tu trocaria ela. A mesma coisa do pisca, né. Se tivesse com um pisca... Uma das lâmpadas aqui do painel queimada. Tu faria esse mesmo processo aqui. Pra substituir a lâmpada, né. Então esse soquetinho aqui tu troca ali inteiro, ó. Ele não é só trocar a lâmpadazinha pinguinha. Tu troca todo o soquete dele, ó. Ele é soldado ali dentro. Então ali o terminalzinho dele é soldado. Até daria pra tirar, mas dá uma mão fazer essa troca só da lâmpada, né. E às vezes não fica um serviço muito bom. Então o ideal é já trocar toda ela, ó. Tá ali a potência dela, ó. 12 volts por 1.2 watts. Que é a potência, né. Então é só substituir ela aqui. Então eu vou fazer a troca dessas duas aqui. E já vou mostrar ela aqui no lugar. Depois já a gente testando. Pra ver como que ficou, né. Também daria pra botar LED aqui, né. Mas, sei lá. O LED eu acho ele é uma lâmpada muito... O LED ele é uma lâmpada, uma iluminação mais direcional, né. Então muitas vezes ele fica só num ponto claro e no outro não. Então ele fica às vezes meio estranho, né. Então aqui o cliente optou pela instalação da lâmpada original mesmo, né. Pra deixar ele como veio de fábrica, né. Então eu vou substituir as lâmpadasinhas aqui. Em seguida eu já vou mostrar no lugar aqui a gente testando pra ver como que ficou, daí. Eu fechei então aqui com um pano escuro aqui. Só pra poder escurecer um pouco mais aqui, ó. Desliguei a luz da câmera aqui. E aqui eu vou ligar então a iluminação, ó. Ó, já melhorou bastante, né. Então aqui ele não tava acendendo nada. Um lado tava só bem fraco, né. Então aqui já dá pra ver que melhorou bastante, né. Então aqui antes de fechar o painel a gente faz esse teste aqui. Pra ver se ficou tudo certo, né. Deixa eu só dar mais umas dicas aqui sobre a parte da remontagem dele aqui. Então ali eu só encaixei, encaixei a borrachinha aqui, ó. Desse lado aqui. Ele tem um encaixe, né. Tem que colocar ele certinho, senão o painel não vai fechar aqui. Coloca tanto desse lado quanto do outro, né. Eu tirei até esse relé aqui. Esse relé é só pra tirar pra cima e puxar pro lado, né. Pra mim poder olhar lá, ver se a borrachinha tava encaixada no lugar certo, né. Depois que ela encaixa ali é só botar o parafusinho. Depois que encaixa lá embaixo é só colocar de volta o parafuso, né. Então aqui não precisou nem retirar essa capa toda fora, né. Ali ele tava bem preso, como eu falei pra vocês, né. Então aqui é só ir encaixando de volta. Ó. Porque ele fechou bem, ó. Ó. Só confere se tá tudo fechadinho certinho, ó. Fechou tudo certinho. Então aqui é só botar os dois parafusos aqui. Colocar o difusor de área aqui e tá pronto o nosso serviço, né pessoal. Então, essa é a nossa dica de hoje aqui sobre o Fox. E eu vou deixar agora no fim do vídeo aí uma dica de um dos nossos alunos aí. O João, que tem uma loja também e trabalha na área de elétrica automotiva. Fez o nosso curso aí e tá satisfeito, tá trabalhando na área aí e ganhando sua grana aí honestamente, né. Então, desde já agradeço ao João e a todos os alunos aí do curso de elétrica automotiva. E você tendo interesse também, o link tá aqui na descrição. Se você quiser conhecer mais sobre esse curso e também poder trabalhar na área fazendo esse tipo de serviço aqui. E ganhando a sua grana ou também, de repente, fazendo no seu carro. Aprendendo mais essas dicas aí sobre elétrica e serviços. Então acompanha agora o depoimento aí do João. E até a próxima, pessoal. Um abração. Valeu. Tudo bem? A minha experiência com elétrica é uma experiência, assim, bem vaga. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês do curso do professor Mike, né. Foi um curso que trouxe pra mim bastante bagagem. E me ajudou muito pra aprimorar o meu conhecimento e pra fazer reciclagem também, né. Pra mim foi muito útil. Porque eu tinha conhecimento só com parte elétrica, assim, mais desatualizada. Que era trator, caminhão, essas coisas assim, né. Fiquei muitos anos fora do mercado. A minha área não era mais elétrica. Eu fiquei bem uns 10, talvez 12 anos sem mexer. Aí foi por acaso mexendo eu encontrei, então, propaganda do Mike, né. Nas redes sociais e decidi fazer o curso. Eu acredito que vocês fazendo, vocês vão estar aí bem servidos. Entendeu? Hoje eu tô tocando aqui com três funcionários. Apesar da pandemia, a gente tá passando com muita dificuldade. Mas, a gente tá aqui, graças trabalhando e graças a Deus, isso trouxe pra gente uma bagagem muito boa. Podem confiar no Mike, porque ele é uma pessoa muito boa e com certeza vocês vão estar bem servidos aí. Tá ok? Um abraço a todo aí. João Evangelista aqui da JR Alta Elétrica. João Evangelista aqui da JR Alta Elétrica. Legenda Adriana Zanotto